Consegui O chamado Onde é que vai dar Onde é que vai dar Não sei Arriscar ser Derrotado Por mentiros que vão Mentiros que vêm comigo Um coração Cansado de sofrer Por chamar a Deus Juntos vão desistir Seu abriga O recado Será que teria sido assim Juro que vou desistir Onde é que vai dar 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 Legenda Adriana Zanotto